O frio tomou conta de Mato Grosso do Sul e a geada afetou áreas de lavouras de cana-de-açúcar na região sul e parte da costa leste do estado. O cone sul do estado, onde se concentra 80% da produção, foi o mais atingido. De acordo com o Centro de Meteorologia da Embrapa Agropecuária Oeste, que fica em Dourados, próximo a essas regiões, registrou temperatura próximo a zero grau. Agora tem equipes a campo avaliando os prejuízos. Para o presidente da Associação dos Produtores de Bioenergia de Mato Grosso do Sul, a Biosu, as usinas programaram a colheita da safra antes das ocorrências de geadas. Os produtores sempre estão preocupados com o que pode acontecer e sempre tomam providências para minimizar eventuais perdas quando acontece esse tipo de fenômeno. E como de vez em quando acontece, com diferentes intensidades aqui no estado, todas as usinas associadas já têm esse tipo de conduta. Ou seja, nas áreas que são mais vulneráveis a acontecimento de geadas, as usinas planejam a colheita exatamente para essa época. Ou seja, se acontece o fenômeno, ele vai ter um impacto muito menor que a cana já foi colhida e o que tiver por perto é cana já pronta para ser colhida. Nesse caso, às vezes, até aumenta o teor de açúcar. De acordo com Roberto, a estimativa da colheita da cana é de 51 milhões de toneladas até o final da safra 2019 e 2020, que começou em abril deste ano. E ele acredita que as baixas temperaturas não terão grandes impactos na produção do estado. A gente tem um manejo preventivo e agora vamos fazer um manejo diferente. Ou seja, as usinas têm que adaptar a sua colheita para os eventuais danos que possam ter acontecido. Que pode ser nenhum ou pode ser mais grave dependendo do lugar, dependendo da condição climática que houve durante a geada de sábado e domingo. Até agora, processamos pouco mais de 18 milhões de toneladas e estamos quase 10% acima do que estávamos no mesmo momento da safra passada. Ou seja, o setor conseguiu avançar, tem conseguido avançar a sua safra e, ou seja, até agora estava indo tudo bem. A gente espera continuar indo bem e conseguir atingir o que havíamos planejado lá no início da safra.